Tanta coisa pra dizer E a gente nem se fala Nem um toque Tudo vai ficando assim No barzinho da esquina Quase a gente se esbarra Nem um toque Tudo vai ficando assim Você chega com os amigos Faz um tipo que me agrada Faz de tudo Pra chamar minha atenção Passa mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo Meu olhar procuro teu Mais uma vez Não posso me conquistar Nem um toque Nem um toque eu Querendo Dizer Muito prazer Nem um toque eu Sonhando com você Você chega com os amigos Faz um tipo que me agrada Faz de tudo E eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir Quem de nós vai resistir Mais tempo Meu olhar procuro teu Mais uma vez Mais uma vez Não posso me conter Nem um toque eu Querendo Eu ser muito prazer Nen um toque eu Sonhando Sonhando com você Nen um toque eu Querendo Eu ser muito prazer Nen um toque eu Sonhando Nen um toque eu Terendo Nen um toque eu Terendo Quem de nós vai resistir Quem de nós vai resistir Eu ser muito prazer Nen um toque eu Querendo Querendo Eu ser muito prazer Querendo E eu ser muito prazer E eu ser muito prazer Quero dizer, muito prazer Tenho só aqui